Bola passada para o lado, Arthur, olha que show essa bola enfiada para o Soares, e é gol, 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 de Cavadinha! E olha o replay do gol pintando na tela, mais um belo cruzamento dele lá pela direita, mais um gol, ele é um especialista nesse tipo de gol, ótima enfiada de bola, Pogba, e é gol do Manchester United! A gente já está nos acréscimos e eles não pararam de jogar, está bonito de ver! Vitória maiúscula e com seriedade até o final, hoje todo mundo merece bicho dobrado! Olha o Benzema, olha o desembate, é só fazer! E é gol, 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 de Cavadinha! O que que é isso? Sobrou categoria agora! Ele pegou muito bem na bola, do jeito certo para encobrir o goleiro, golaço! Do meio da rua, gol! Não dá para reclamar do goleiro, que cobrança bonita! Olha o que ele... É só caprichar! E olha o gol! É gol do Tricolor, é gol do São Paulo! Para coroar uma grande jogada, está lá! E olha o gol da rua! A CIDADE NO BRASIL